Boa tarde pra você, quinta-feira, estamos no ar com a primeira edição e a gente abre com saúde. Continua valendo reforço nas doses para vacinação de adolescentes para as doenças meningite C, HPV e hepatite B. Para tomar as doses é só comparecer a um posto de saúde com a carteira de vacinação ou um documento com foto. Mais informações tem uma reportagem lá no nosso Facebook, o facebook.com.br TV Câmara Campinas. E hoje no Hospital das Clínicas da Unicamp tem uma campanha de conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. O fim do mês de julho é a época de lembrar a importância de prestar atenção nos sintomas e fazer exames para identificar a doença. Fumar e beber são fatores de risco, claro. Júlio Verde é um movimento internacional criado com o objetivo de aumentar a conscientização e promover educação e treinamento no diagnóstico, tratamento, resultados e pesquisas sobre o câncer de cabeça e pescoço. E 27 de julho é o dia mundial dedicado ao tema. Para lembrar a data, o Ambulatório da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Departamento de Cirurgia da Unicamp promove ações durante esta quinta-feira. Os médicos estão orientando os pacientes quanto aos malefícios de hábitos como alcoolismo, tabagismo e HPV, causadores de câncer de cabeça e pescoço. Os tumores de cabeça e pescoço são uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide e seios paranasais. De acordo com o Inca, Instituto Nacional de Câncer, são cerca de 23 mil novos casos por ano aqui no Brasil. E a Caixa Econômica Federal libera hoje o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP com base no ano de 2016. Os pagamentos vão ser feitos conforme o mês de nascimento do trabalhador e é preciso ir a uma agência da Caixa com o número do PIS. O saque começa com os nascidos em julho. Tem direito quem está inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos cinco anos e trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2016. Os valores do benefício vão de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de serviço durante o ano passado. Os recursos vão ficar disponíveis por 11 meses até 29 de junho de 2018. E ainda falando da Caixa Econômica, está quase no fim o prazo para os saques da conta inativa do FGTS. Mas quem não puder comparecer e justificar, o presidente Michel Temer pretende editar um decreto para aumentar esse prazo. A Mariana conta pra gente. É isso mesmo, Gabi. Termina agora na próxima segunda-feira, dia 31 de julho, o prazo para o saque do FGTS inativo. Contudo, na noite de ontem, o presidente Michel Temer assinou um decreto prorrogando para 31 de dezembro de 2018 a data limite para saque de pessoas que comprovem a impossibilidade de comparecer nas agências da Caixa Econômica. A Caixa informou ainda que mais de 83% das pessoas que tinham direito ao saque já retiraram o valor. Se você não sabe se tem ou não direito, pode fazer a consulta através do site da Caixa Econômica ou pelo telefone 0800 726 2017. É com você, Gabi. Obrigada, Mariana, pelas informações. Olha, este decreto foi assinado, mas ele deve ser publicado na segunda-feira. E neste documento vai estar especificado quais são as condições para a justificativa. A gente aguarda a publicação e atualiza aqui para vocês. Olha só para você, às vezes que troca de bolsa, principalmente você que é mulher e esquece o documento em casa, o governo federal anunciou uma CNH digital que agora vai ficar na tela do celular. A reportagem é da TV NBR. Este estacionamento em Brasília fica movimentado todos os dias com carros de autoescolas. Aqui as pessoas treinam para a primeira habilitação. Ana Carolina é uma delas. Assim que completou 18 anos, começou o processo para tirar a carteira de motorista. Questão de faculdade, se locomover mais rápido, também para usar, para passear, fazer essas coisas. E no ano que vem, o motorista vai poder contar com uma tecnologia na hora de apresentar a carteira de habilitação. O documento, emitido a partir do dia 1º de fevereiro, vai ser disponibilizado de forma digital pelo celular. A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica foi aprovada nesta semana pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A versão digital terá o mesmo valor jurídico da impressa. Os motoristas poderão apresentar o documento de porte obrigatório, tanto impresso quanto em formato digital. A habilitação em papel continua válida, a CNH em formato digital vai ser opcional e a partir de 1º de fevereiro, ela vai estar disponível para todos os condutores optarem. Tanto para aqueles que estão tirando sua carteira, para aqueles que forem renovar ou até quem quiser tirar uma segunda via. Para ter a habilitação digital, o motorista vai precisar baixar um aplicativo e depois fazer um cadastro no portal do Departamento Nacional de Trânsito. Esse cadastro vai valer para o aparelho celular onde deseja ter a CNH digital. No primeiro acesso, será preciso criar uma senha para armazenar os documentos com segurança. E também no portal do Denatran, os motoristas poderão bloquear o aparelho para impedir o uso da conta e acessos indevidos aos dados da carteira de habilitação. Mais um meio para você poder ter, às vezes você esquece a sua habilitação e já está no seu smartphone. Vamos voltar aqui para Campinas. A Secretaria Municipal de Educação está com matrículas abertas para o Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Para quem quer concluir do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Os estudantes podem solicitar as vagas em uma das escolas municipais ou também pelo portal do Cidadão no campinas.sp.gov.br, o endereço oficial da Prefeitura. A Prefeitura fornece uniforme, alimentação e passe para quem mora a mais de 2 quilômetros da escola. Boa chance para terminar os estudos, até porque quanto maior o grau de escolaridade, mais as chances de concorrer a uma das vagas do CEPAT. Hoje tem postos de trabalho disponíveis para quem tem fundamental, ensino médio e superior, com salários de R$ 9,57 a R$ 2,600. As vagas são para assistente administrativo, atendente de lojas, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, borracheiro, embalador, funileiro, marceneiro, mecânico de manutenção de ônibus e van, operador de telemarketing, passador de roupas, pintor de autos, pintor de edifícios, porteiro com conhecimento de informática, técnico de manutenção elétrica e técnico de transplante e banco de olhos. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campo Salles, número 427 e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganesc, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Foi tranquilo, hein? A Ponte Preta passou pelo sol de América e agora avança mais uma fase na Copa Sul-Americana. Gabriel, conta pra gente os destaques dessa partida. Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Depois de um placar apertado no jogo de ida, venceu aqui em Campinas por 1x0, lá no Paraguai, a macaca mostrou muita superioridade, fez três gols, poderia ter feito mais. Mas ficou de ótimo tamanho. Show de Emerson, Sheik, Luka e até do Jadson. A Ponte Preta começou a partida com tudo. Jadson tabelou com o Sheik, que cruzou. Elton dividiu com o zagueiro e a bola sobrou para o Jadson. O efeito surpresa. 1x0, macaca. Só que quatro minutos depois, os paraguaios responderam e foram fatais. O grandalhão Javier Toledo aproveitou a falha da zaga Ponte Pretana e com a pontinha do pé tocou na saída de Aranha. 1x1. No fim do primeiro tempo, mais um ataque e mais um gol Ponte Pretana. Ataque pelo lado esquerdo, com Sheik e Elton até servir o Luka, que da entrada da área achou o cantinho do goleiro. 2x1, Ponte. No começo do segundo tempo, o Sheik cabeceou e o zagueirão deu uma de goleiro. Mão na bola dentro da área, pênalti. O artilheiro Luka não desperdiçou. 3x1, macaca. No agregado, 4x1 e o time campineiro está nas oitavas de final. Tá aí então, a Ponte Pretana classificada para as oitavas de final. Agora espero o resultado da partida de hoje, entre o Arsenal de Sarandi da Argentina e o Esporte Recife, para definir aí o próximo confronto. Lembrando que o Esporte tem a vantagem e venceu por 2x0 lá no Recife. Um palpite. Seria melhor os torcedores da Ponte torcerem para a equipe do Arsenal, que é uma equipe mais fraca tecnicamente. Mas amanhã a gente conta quem será o adversário da Ponte na Sul-Americana. É isso aí. Esquecendo um pouco da competição sul-americana, a Ponte volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Domingão em casa, contra o Fluminense. A partida é às 4 da tarde. E Gabriel, o que o torcedor pode esperar então? É, o time vem de três vitórias consecutivas. Uma goleada contra o Coritiba em casa. Depois, 2x0 para cima do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E venceu ontem os paraguaios na Copa Sul-Americana. Então, é um momento bastante otimista para a equipe do técnico Gilson Kleiner, que chegou a balançar no cargo. E amanhã a gente traz mais um pouco dessa expectativa para o jogo que promete ser de casa cheia. Já que tem promoção de ingresso em 40 reais inteira, 20 a meia entrada, o torcedor camisa 10 em dia pode levar um acompanhante de graça. É, a diretoria da Ponte Preta quer atrair a torcida mesmo. Eles esperam 8 mil pessoas neste domingo por causa dessa promoção. Aliás, a torcida está devendo sim. Tem a pior média de público do Campeonato Brasileiro. É, agora a gente vai mudar de esporte porque hoje tem jogo de vôlei masculino Sub-21. A equipe de Campinas enfrenta o São José às 5 horas da tarde, fora de casa. É duelo válido pelo Campeonato Paulista. Lembrando que a equipe da nossa cidade venceu o último jogo contra a equipe de São Caetano por 3x7x0. É isso aí. O Sub-21 vem fazendo uma boa participação no Campeonato Estadual. Está em segundo lugar na tabela, atrás do Corinthians Guarulhos. O time de São José, adversário de hoje, está em quinto lugar também na tabela. Exatamente. E ainda nas quadras, mas agora falando de futsal, hein? Saíram as datas das quartas de final da Liga Paulista de Futsal. O campineiro Pulo do Gato joga contra a ABB de São Paulo dia 7 de agosto, hein? Atenção, anote aí na sua agenda. Dia 7 de agosto, uma segunda-feira aqui em Campinas, no ginásio do Roger Ferreira. Vai ser muito importante o comparecimento do público campineiro nessa partida aí. E o jogo de volta dia 13 de agosto, lá em Sampa, 11 da manhã. A gente vai trazer aqui a preparação dos jogadores de Campinas e mais informações dos jogos para vocês. Nas próximas edições, boa sorte para o Pulo do Gato. Eu vejo vocês às 5 da tarde. Até. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto